Na aula de hoje, eu desenvolvi essa flor linda e diferente para ensinar para você. O meio dela é feito com ponto pipoca, mas um pouquinho diferente. E as pétalas, olha que legal! Elas são feitas com uma técnica na agulha tradicional, mas que dá esse efeito que parece feito no tear. Sem contar o formato, que fica exatamente igual uma pétala, fica bem linda. Eu vou te ensinar técnicas de acabamento para deixar o seu trabalho com um resultado muito mais bonito dos dois lados. E vou ensinar também novas técnicas do crochê tradicional. Eu vou ficar muito contente se você vier assistir a aula comigo. Vamos lá? Eu usei fio de tex 492, mas use o que você tiver em casa próximo desse número. E uma agulha de três milímetros. Nós vamos começar o nosso trabalho fazendo essa argolinha. Eu pego meu fio, faço um E assim, seguro aqui embaixo, passo o dedo aqui por dentro e puxo do outro lado. Fiz meu nó corrediço. Passo a minha agulha por dentro do nó, aperto meu nó até a espessura da agulha e vou fazer mais quatro correntinhas. Um, dois, três, quatro. Assim. Totalizando cinco correntinhas, porque eu conto o meu nó corrediço como a minha primeira correntinha. E vai ficar assim. Agora, eu pego a ponta da minha agulha e passo por dentro do meu nó corrediço. E vou fazer, puxo uma alça e faço um ponto baixíssimo, formando um círculo, desse jeito aqui. Faremos nesse círculo, treze pontos baixos. Eu começo subindo uma correntinha, assim, e vou fazer aqui dentro do círculo, prendendo o meu fio, treze pontos baixos. Fico com duas alças, arremato os dois. Passo dentro do meu círculo, laço, fico com duas alças, arremato os dois. Passo por dentro do meu círculo, laço, fico com duas alças, arremato os dois. Eu vou fazer isso treze vezes. Passo por dentro do círculo, fico com duas alças, arremato os dois. E vou ajeitando o meu círculo, assim, ó. Pra eu conseguir colocar os treze aqui dentro. Eu vou fazer os treze, totalizar os treze, e eu já volto. Fiz meus treze pontos baixos e ficou assim. Já posso finalizar o meu círculo. Vou alongar o meu fio da agulha, mais ou menos uns dez centímetros. Tiro a minha agulha e já posso cortar. Assim. Puxo o fio, vou passar por uma agulha grossa. E vou pegar a minha agulha e passar, ó, ela está aqui. E vou fazer uma correntinha, não tem essa argolinha aqui de subida, que é a minha primeira correntinha, é aqui, ó. A primeira correntinha deitada. Do topo. Passo para lá, porque vai formar mais uma correntinha aqui em cima. Vai ficar assim, e passo aqui por dentro da correntinha e por dentro dessa argolinha de trás. Perceba que formou mais uma correntinha. Então, vou ficar com quatorze correntinhas aqui na volta. E fica bem perfeitinho o meu acabamento. Então, agora eu posso arrematar, ó. Eu passo aqui esse fio, venho arrematando por trás da minha argolinha. Vou fazer a volta toda e posso cortar esse fio aqui. Vou fazer com esse lado e esse outro também. Passando a volta toda e corto. Passei a volta toda, já posso cortar. E vai ficar assim, ó, bem gordinho. E perceba que aqui em cima fica bem perfeito. E eu vou ficar aqui a volta com quatorze correntes. A volta toda, porque eu finalizei com a agulha. Vai ficar assim. Assim, como eu finalizei a última correntinha com a agulha, eu vou ficar com quatorze, aqui, ó, no topo, quatorze correntinhas. Quatorze correntes. Tem que ter quatorze correntes pra gente dar continuidade ao nosso trabalho. Perceba que fica bem perfeitinho, ó. Não fica nenhum defeito fazendo esse fechamento com a agulha de costura. Agora, faremos as pipocas e depois das pipocas prontas, faremos essas travinhas atrás da nossa florzinha para prender as nossas pétalas. Vamos lá. Vamos começar. Eu pego a minha argolinha, passo a agulha em qualquer correntinha do topo, pego o meu fio, deixo mais ou menos dez centímetros para o lado de trás e puxo para frente. Uma correntinha, assim. E vou subir três correntinhas. Um, dois, três. Desse jeito aqui. E ao lado, na próxima correntinha, eu vou fazer um ponto alto. Então, laço na agulha, passo dentro da correntinha, fico com três alças. Perceba que eu não alongo o meu fio, eu trabalho sempre baixinho aqui. E arremato dois. Arremato dois. Assim. Então, vou ficar com a subida de três correntinhas e um ponto alto. Vamos começar a nossa primeira pipoca feita dentro desse buraquinho aqui. Primeiro, subimos duas correntinhas. Assim. Agora, aqui dentro, eu vou fazer sete pontos altos que serão fechados juntos. Como que eu faço isso? Laço, passo no buraco e puxo a minha alça. Trabalho sempre aqui embaixo. Estou com três alças, arremato só as duas primeiras alças. E vou para o próximo ponto. Laço, passo dentro do buraco, puxo, arremato só as duas primeiras alças. Assim. E eu vou fazer isso sete vezes. Laço, passo dentro do buraco, puxo e arremato só as duas primeiras alças. Eu já tenho três, eu tenho que ter sete. Laço, passo dentro do buraco, alongo e arremato os dois da frente. Estou com quatro. Laço, passo dentro do buraco, subo, arremato só as duas alças da frente. Aí, eu dou uma puxadinha aqui quando não tá cabendo. Laço, passo dentro do buraco, subo, arremato só as duas primeiras alças. Já tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Vou para o último. Laço, passo dentro do buraco, puxo e arremato só as duas alças da frente. Vou ficar aqui no topo com oito alças. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Porque a primeira é a alça de correntinhas e mais sete pontos altos que eu vou fechar todos juntos agora. Como? Laço e passo por dentro aqui, ó. Faço uma correntinha. Assim. Então, já fiz a minha primeira pipoca. Ela já vai se moldar. Vamos para a próxima pipoca. Eu venho, passo aqui, ó. A próxima que eu fiz, trabalhei aqui, a próxima é aqui. Então, puxo. Ó, e agora ela se molda. E vou fazer um ponto baixo aqui. Bem baixinho também, não é um ponto que eu alongo. Então, fiz aqui um ponto baixo, subo mais duas correntinhas. E ao lado, vou fazer um ponto alto, que é a estrutura da minha pipoca. Aqui. Então, ficou um ponto baixo, duas correntinhas e aqui um ponto alto. E eu já posso começar a fazer a minha pipoca igualzinha a essa aqui. Subo dois, assim, e vou fazer aqui dentro sete pontos altos que eu vou arrematar todos juntos. Então, assim, arremato só a primeira parte do ponto alto. Não arremato tudo. Vai ficando aqui na agulha. Assim. Ó, já tenho dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. E... Sete. Vou ficar com oito alças na agulha. Dois, quatro, seis, oito. Quando eu estou com as oito alças na agulha, já posso arrematar todo mundo aqui e fazer uma correntinha aqui em cima no topo. Fiz isso, já venho aqui pro lado e faço aqui na próxima correntinha um ponto baixo, bem baixinho, ó. Não alongo nada. E aí, eu já ponho minha pipoca pra frente. Assim. Próximo, ó. Mesma coisa. Duas correntinhas, laço, venho... Tô pegando nessa correntinha, venho na próxima e faço um ponto alto, que é a estrutura da minha pipoca. Então, ó, aqui eu subo com correntinhas, primeiro eu prendo com ponto baixo, subo com duas correntinhas e a segunda parte aqui da estrutura para prender é um ponto alto. Aqui dentro eu subo duas, que é ao lado, né? Duas correntinhas e vou fazer aqui dentro sete pontos altos que eu vou fechar todos juntos. Eu vou fazer e eu já volto. Já estou com as oito alças na agulha, aqui, primeiro das correntinhas de subida, mais sete alças do ponto alto, que eu vou fechar todos juntos assim. Desse jeito aqui, com uma correntinha. Vamos para o próximo, eu já sei fazer. A estrutura começa como? Com um ponto baixo. Bem baixinho, bem baixinho aqui, ó, agora eu já posso pôr, ó, minha pipoca para frente. Subo duas correntinhas, ao lado eu já sei que é na próxima correntinha aqui um ponto alto e eu já sei fazer a minha pipoca. Eu vou fazer a volta toda e eu já volto para mostrar como finalizar. Já fiz seis pipocas, falta a última. Então, já prendi aqui todos os meus pontos juntos, venho para a próxima correntinha e faço um ponto baixo apertadinho aqui sempre. Subo duas correntinhas e na correntinha ao lado um ponto alto para fazer a estrutura da minha pipoca. do jeito que eu já estou acostumada, assim. E agora, subo duas correntinhas. Dobro minha pipoca para trás para ela ficar mais fácil de trabalhar e vou fazer aqui dentro, do jeito que já estamos acostumadas, os meus sete pontos altos fechados juntos, ó. Dois... Três... Quatro... É importante sempre não alongar o início do ponto, isso que deixa a pipoca bonitinha. Cinco... Seis... E... O último... Sete. Fico com oito alças. Dois, quatro, seis, oito. Arremato todo mundo junto aqui. Faço uma correntinha aqui no topo para prender e aí eu já posso colocar minha pipoca para frente. Agora, eu tenho que prender este lado, neste lado aqui do início. Então, eu vou fazer um ponto baixo aqui junto, ó. Aqui, onde eu iniciei o meu trabalho, vem um ponto alto, ó, baixinho também, apertadinho aqui. Início. Assim, para fechar todas as pipocas juntas deste jeito aqui. Próximo passo é fazer a estrutura para subir as pétalas. Essa estrutura é feita pelo lado de trás da minha flor. Vamos lá. Eu fiz aqui, né, meu ponto baixo prendendo. Primeiro passo, vou subir, ó, tudo apertadinho aqui. Quatro correntinhas. Uma, duas, três... Quatro. Assim, desse jeito. Viro o meu trabalho para trás. Não vou trabalhar pela frente, agora eu vou trabalhar pela parte de trás. Passo a minha agulha aqui, ó. Aqui. Nessa parte aqui que está entre as duas pipocas. E faço aqui um ponto baixo, ó. Puxo uma alça e arremato dois. De novo, um, dois, três, quatro. Assim, quatro correntinhas. Venho novamente para a próxima aqui, ó. Essa parte que fica entre as duas pipocas. Passo a minha agulha aqui. Puxo uma alça, assim. E arremato essas duas alças. De novo, um, dois, três, quatro. Venho aqui, passo a minha agulha nessa parte aqui, que está entre as duas pipocas. Puxo a minha alça e arremato os dois. De novo. Um, dois, três, quatro. Passo a minha agulha aqui. Puxo a minha alça, assim. Arremato os dois. Fiz a volta toda, cheguei aqui no final, já fiz as quatro correntinhas, venho aqui e faço meu último ponto baixo. Assim. E uma correntinha para finalizar. Já posso alongar o meu fio e cortar. Assim. Esse fio, aperto bem aqui, é só eu arrematar aqui, passar por uma agulha e arrematar aqui por dentro. Eu fiquei com sete espaços desse aqui para prender as minhas pétalas. Agora, vamos começar a fazer as pétalas. Para arrematar o meu fio, eu arremato primeiro por dentro do ponto, assim, e depois eu passo aqui por essas alcinhas a volta toda. Aí, é só cortar, sem nenhuma novidade. Assim, a volta toda. Passei o fio na volta toda, é só cortar. Paradinha rápida na aula. Me conta aqui nos comentários se você quer mais aulas de flores. Se você prefere de crochê tunisiano ou tradicional. E eu vou ficar muito feliz e agradecida se você puder compartilhar em um grupo de crochê. Assim, a gente assiste e eu sei que você quer que eu traga novas flores pra você. Essa próxima parte, onde nós faremos as pétalas, olha que lindas essas pétalas, elas parecem feitas no tear, mas é crochê tunisiano que é muito fácil, uma delícia de fazer. Eu só quero que você guarde uma informação, presta atenção nisso. Para dar esse arredondado, nós faremos três aumentos aqui e três diminuições aqui. Não faz nenhum sentido agora, mas eu vou continuar a explicação e vai fazer todo sentido. Então, guarde essa informação. Mais três, menos três. Vamos lá. Agora, vamos iniciar as nossas pétalas. Nós teremos sete pétalas e cada pétala será feita no intervalo desse aqui, dessas travinhas, atrás das nossas pipocas. Eu pego a minha flor, viro ela para o lado direito, passo a minha agulha aqui, ó, próximo da divisão entre travinhas, aqui. Seguro, pego meu fio e puxo uma argolinha para frente. Assim. Seguro ele baixinho aqui e vou fazer quatro correntinhas. Um, dois, três, quatro. Assim. Não faço correntinhas largas, são correntinhas com uma tensão mediana. Fiz minhas quatro correntinhas e vou passar a ponta da minha agulha por dentro. Aqui eu tenho a primeira correntinha por dentro da segunda, aqui. E puxo uma argolinha. Faço isso na segunda correntinha também. Passo por dentro da correntinha e puxo uma alça. Vai ficar assim. Aqui na correntinha que está prendendo, eu não vou fazer. Vou passar por dentro da minha travinha e puxar mais uma alça, ficando com quatro alças na minha agulha. Agora, eu vou arrematar de dois em dois. Arremato dois, arremato dois, arremato dois. Lembra que nós conversamos que faríamos três aumentos? Pois então, é isso que faremos agora. Vamos fazer nosso primeiro aumento. O aumento, ele é feito somente com uma correntinha. Então, uma correntinha. Fiz nosso primeiro aumento. Aqui, ó. Tá? Correntinha, primeiro aumento. Agora, vamos colocar essas travinhas aqui, ó. Que estão em pé. Aqui, ó. Esta, esta e esta. Vamos puxar uma alcinha delas. Passo por dentro dela e puxo uma alcinha. Vou para a próxima e puxo uma alcinha. Vou para a próxima, puxo uma alcinha. Cheguei aqui no final. Vou passar por dentro da minha travinha e puxar mais uma alcinha para prender a minha pétala na flor. E vou ficar com as alças na agulha, que eu vou arrematar de dois em dois. Assim. Cheguei no final e tenho que fazer meu segundo aumento. Uma correntinha. Desse jeito aqui. E vou passar as travinhas. Aqui, passo a agulha e faço uma alça em cada travinha dessa que está em pé. Aqui, em todas elas. Vou passando a agulha, uma delícia de fazer. E fazendo uma alcinha assim. Cheguei aqui no final, na última travinha. Passo aqui por dentro e prendo o meu trabalho no miolo da minha flor. Para voltar, eu já sei. Arremate de dois em dois. Cheguei no final. O que que eu tenho que fazer, já sabemos. Meu terceiro aumento. Terceiro aumento, o que que é? Uma correntinha. E vamos colocar todas as nossas travinhas novamente aqui na agulha. Fazendo uma alça em cada uma delas. Sempre que tem esse fiozinho em pé aqui, a gente passa por dentro dele e sobe uma alça. Assim. E no final, eu prendo a minha pétala na minha flor. Assim. Com mais uma alça. E volto arrematando de dois em dois. Próximo passo. Eu sabia que eu tinha que fazer três aumentos. Três aumentos, nós já fizemos. Agora, eu tenho que fazer três diminuições. Como que eu vou fazer a diminuição? Vou fazer minha primeira diminuição. Aqui. Vou passar a minha agulha por dentro dessa primeira travinha. Aqui, ó. Está saindo aqui meu fio na primeira travinha aqui. E fazer um baixíssimo. É só isso. Aqui é a minha primeira diminuição pra fazer a inclinação da pétala para lá. Vamos passar todas essas travinhas. Aqui, passar a agulha e fazer uma alcinha em cada uma delas. Até o final. Cheguei na última, tenho que prender a minha pétala na minha flor. Passo aqui, prendo assim. E volto arrematando de dois em dois. Até o topo da minha pétala. Cheguei aqui no topo. Tenho que fazer minha segunda diminuição. Como que eu faço a diminuição? Passo aqui e faço um baixíssimo. Fiz a segunda diminuição. Então, agora, eu vou colocar novamente todas essas travinhas aqui na minha agulha. Cheguei no final, eu tenho que prender a minha pétala na flor. Então, passo aqui e puxo mais uma alça. E volto arrematando de dois em dois. Tenho que fazer, agora, a minha terceira diminuição. Aqui. Como que eu faço? Passo na travinha e faço um baixíssimo. E continuo, agora, colocando as minhas travinhas na agulha. Cheguei no final. Tenho que prender a minha pétala aqui. E volto arrematando de dois em dois. Cheguei aqui e preciso arrematar a minha pétala. O arremate são pontos baixíssimos feitos aqui nessas travinhas. Eu faço baixíssimo, baixíssimo. Chego aqui com um ponto baixo para prender a minha pétala. Assim. E finalizei a parte de crochê tunisiano da minha primeira pétala. Para começar a segunda pétala, é a mesma coisa, bem fácil. Estou aqui, trabalho, vamos começar aqui. Passo a minha agulha, busco a minha alcinha e arremato os dois pontos baixos. Subo, agora, as minhas correntinhas. Uma, duas, três. Três correntinhas, porque eu fiz o ponto baixo aqui na base. Volto, agora, passando a minha agulha e colocando essas correntinhas na agulha. Assim. Passo aqui para prender a pétala e fico com quatro. E arremato de dois em dois. Agora, são os aumentos que eu tenho que fazer. Primeiro aumento, uma correntinha. Então, fiz o aumento. Vou colocar essas três travinhas na agulha, ó. Um. Dois. Três. Cheguei aqui no final, eu tenho que prender. Para prender, faço mais uma alcinha. Prendi na flor. Volto arrematando de dois em dois. Cheguei aqui no final, o que eu tenho que fazer? Aumento, eu já fiz um. Vamos para o segundo. Segundo aumento. Volto. Colocando as minhas travinhas em pé, todas na agulha. Assim. Desse jeito aqui. Cheguei aqui no final, tem que prender. Então, faço mais uma alcinha. Assim. E volto arrematando de dois em dois. Cheguei no final. Tenho que fazer meu último aumento. Uma correntinha. E volto colocando todas as travinhas na agulha. Conta pra mim aqui embaixo se você já sabia fazer crochê tunisiano. Se você tem costume de fazer. E o que você acha? Se você quer mais peças feitas com crochê tunisiano. É muito importante pra mim, pra eu saber quais aulas eu gravo na sequência. Assim. Cheguei no final, então, já fiz todos os aumentos. Agora, tem que começar as diminuições. Eu já sei fazer as diminuições. Passo aqui na travinha e faço um baixíssimo. Assim. E volto colocando todas as minhas travinhas na agulha. Lembrando sempre que eu não posso fazer pontos muito largos e soltos ou usar uma agulha muito grossa para não deixar minha flor muito esburacada e as pétalas muito mole. Não pode ficar muito molenga que ela fica sem estrutura. Cheguei aqui, mais uma de segunda, minha segunda diminuição. Aqui. E volto colocando as minhas travinhas na agulha. Desse jeito aqui. Fácil, né? Bem fácil. A gente tá evoluindo bem aqui nessa flor. Cheguei no final, o que que eu tenho que fazer? Diminuição. É um baixíssimo. Assim. E volto colocando as minhas travinhas aqui na agulha. Assim. E pronto. Agora é só arrematar. Cheguei no final da minha pétala. Faço a mesma coisa que eu fiz na primeira pétala. Tenho que arrematar. Pra arrematar, são pontos baixíssimos aqui. Somente dois pontos baixíssimos. E tenho que prender essa parte na minha flor. Então, eu faço aqui um ponto baixo. E para ir para a próxima flor, começo aqui na próxima argolinha. Ponto baixo. Levanto minhas correntinhas. E agora eu já sei fazer. Eu vou fazer. Levanto as correntinhas. Assim. Três correntinhas. Porque eu já tenho o ponto baixo aqui. Pego. Levanto as minhas alças. Agora, eu vou fazer. Vou desligar a câmera. Fazer a volta toda. E eu já volto. Para mostrar como fazer o acabamento. Mas antes disso, eu gostaria de saber o que você está achando dessa aula. E eu vou ficar muito agradecida se você puder compartilhar essa aula em um grupo de crochê. Assim, mais gente assiste. E eu fico animada para gravar novas aulas para você. Eu vou desligar e eu já volto daqui a pouquinho com todas as minhas pétalas prontas. Até já! Cheguei no final aqui da minha última pétala. E meu último ponto é um ponto baixo. Que prende a minha pétala. A minha flor. Então, eu começo a fazer aqui. Aqui está o início. Do meu trabalho. Vou passando nessas alcinhas aqui. Terminei. Então, já fiz o ponto baixo lá. E vou fazendo pontos baixíssimos. Aqui, pegando em todas essas alcinhas. Da volta. Da minha pétala. Faço com uma tensão de ponto. Que não fique larga. Tem que fazer que fique mais para firme. Porque se ficar solto, ela vai continuar uma pétala bem maleável. E nós queremos que ela fique uma pétala como de flor mesmo. Mais durinha, mais estruturada. Então, vou contornando. Em todos os fiozinhos aqui. Vou fazendo um ponto baixíssimo. E quando chega aqui do outro lado. Ela já tem essa carreirinha que parece ponto baixíssimo. Mas a gente faz aqui, ó. Dentro dele. A volta toda. Eu vou fazer a volta toda. E eu volto para mostrar como ficou. Mas é muito importante para mim que você deixe opinião sobre esse trabalho. E sobre como eu expliquei essa aula. Assim, eu vou... A cada nova aula, eu vou aprimorando minha forma de ensinar. Eu adoro ler os comentários. É a parte... Eu gravo aulas para ler os comentários. E vocês são muito carinhosos comigo. Por isso que eu tento caprichar o máximo. Ensinar o máximo que eu sei. De coisas diferentes. Porque é muito legal essa troca, né? Saber que vocês estão fazendo os trabalhos e estão gostando do resultado. Quando chega aqui embaixo, a gente vai procurando onde estão as alcinhas que a gente tem que pegar. Mas não tem nenhuma dificuldade. A gente vai fazendo e vai encontrando onde está cada alcinha. Então, é isso. Eu vou fazer. Não vou deixar a câmera ligada. Faço a volta toda. E eu já volto para finalizar. Mostrar como que a gente faz a união do final com o começo. Eu já volto. Dei a volta toda fazendo pontos baixíssimos. Como que eu sei? Porque tem o fio do início aqui da pétala. Então, eu sei que eu já dei a volta toda. Porque às vezes está aqui. Quando chega aqui, a gente pode ficar com alguma dúvida. Então, já posso alongar o meu fio aqui do final. Assim. E cortar. Puxo o lado do novelo. Passo na minha agulha. Aqui. E estou aqui no último ponto. Faço aquela união. Por volta. Do primeiro ponto. Para ficar uma correntinha infinita. Igual nós fizemos lá no começo aqui nessa argolinha. E posso passar aqui por dentro do ponto. Para chegar aqui. Junto com o meu fio aqui do início. Que eu vou amarrar esses dois. E vou arrematar aqui por dentro. Dessa parte da flor. Pela base. A base da pétala. Dou um nó firme. Olho se está tudo bem. Está tudo bem. Não repuxou. Não aconteceu nada. Está com a tensão boa. Dou mais um nó. Aqui. E vou passar esse fio aqui por dentro. E esse outro aqui por dentro. E aí é só cortar. Fiz os arremates. E ficou assim. Olha que linda. Bem acabadinha. E as pétalas em formato de concha. Se eu quiser usar as pétalas retas. Também posso usar. Só modelar. Por um trabalho que eu vou pregar a minha flor. Também posso fazer assim. Eu gosto bastante dela modelada. Porque fica bem natural. Outra coisa. Outra dica. É. Eu pego a agulha. Depois que eu termino o meu trabalho. E modelo. As minhas pipocas. Para elas ficarem. Bem redondinhas. Se tiver algum fio fora do lugar. Modelando assim. Elas ficam mais redondinhas. Olha que linda que ficou. E. A última dica que eu tenho. Se você quiser fazer pétalas maiores. Opa. Como por exemplo. Essa daqui. Que está com pétalas maiores. Eu fiz. É exatamente a mesma receita. A diferença. É que eu fiz. Quatro aumentos. E aí quatro diminuições. Ao invés de três. Então fiz uma carreira a mais. Uma a mais de aumento. E uma a mais de diminuição. Aí ela fica. Um pouquinho maior. Do que essa que a gente fez. Agora. Então dependendo do fio que você for utilizar. Se você quiser fazer pétalas maiores. Ou pétalas menores. Você vai alterar aqui o número. De acréscimos de pontos. E de diminuições. Legal né? Então é uma receita bem versátil. Que você pode usar em muitas flores. Essa pétala não precisa usar só aqui. Você pode criar novos modelos. Que você queira. Em outros miolos de flor. E ela fica muito, muito linda. E chegamos ao final. De mais uma aula. Escreve para mim aqui nos comentários. O que você achou. Se você gostou. E se você quer aprender mais flores. E eu aproveito. Para mandar para você. Um abraço bem apertado. Bem carinhoso. Cheio daqueles sentimentos. Que a gente gosta de receber. Obrigada. Obrigada. E obrigada. Mil vezes obrigada. Por você estar aqui. E por você ser tão carinhosa. Tão generosa. E tão amorosa comigo. Eu agradeço. Retribuo tudo isso para você. Então tchau. E até a próxima.